Deus enviou seu Filho amado Pra nos salvar e perdoar Na cruz morreu por meus pecados Mas ressuscitou e vivo com o Pai está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Senhor que vivo está E quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei Sem medo então, terei vitória Terei na glória, o meu Jesus que vivo está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida